O que é a doutrina de Deus? O que é a doutrina de Deus? O próprio Deus sabe todas as coisas de modo pleno, não parcial, sem esforço algum. A sua natureza faz com que ele tenha essa onisciência. Não há coisas ou assuntos que ele conheça melhor que outro assunto. Ele conhece de forma plena. Ele conhece tudo igualmente. Deus nunca tem dúvidas e nem busca respostas. Deus nunca tem dúvidas sobre um assunto. Ele não fica checando e vai se atualizando. Não, ele não tem dúvida. Ele conhece de modo pleno e ele nem busca respostas. Ele não faz perguntas, ele não faz entrevistas, ele não pesquisa. Ele sabe, ele é a fonte de todo o saber. Só que encontramos algumas vezes na Bíblia Deus fazendo perguntas. Deus perguntou lá para Jó, Deus pergunta para Abraão, Deus pergunta para Davi, Deus pergunta para os profetas, para o povo da nação de Israel. E o próprio Jesus muitas vezes faz perguntas para as pessoas. Mas o que isso quer dizer? Isso é uma forma didática. É a forma com que Jesus usa e o próprio Deus usa para fazer com que a mente humana pense. Diante de algum dilema, diante de algum conflito, diante de alguma pegadinha que faziam com Jesus, tentando fazer alguma pergunta, deixar ele de forma pressionada, Jesus devolve com uma outra pergunta. Ou se alguém tem uma dúvida, Jesus pega aquela dúvida simples, humana, e leva para um outro nível através de uma pergunta. Muitas vezes as chamadas perguntas retóricas. Então, Deus, ele faz isso, o próprio Jesus faz isso, para colocar o homem no seu devido lugar, mas também para levar o homem a buscar a respeito do seu próprio bem. Para que o homem venha a compreender algo que ele está cego. Então, no seu conflito, na sua angústia, na suas emoções abaladas, na sua crise existencial, Deus levanta perguntas. E aí o homem começa a pensar adequadamente, ele começa a pensar perfeitamente. E ele vai chegando a desenvolver um pensamento que Deus conhece, Deus sabe tudo. Por saber tudo, Deus não precisa de respostas. Mas ele usa as perguntas para que o homem encontre as respostas para os seus dilemas, as suas soluções. As escrituras, elas enaltecem o conhecimento ilimitado do Senhor. Você vai encontrar em vários textos bíblicos, os autores e o próprio Espírito Santo, movendo esses autores para escrever verdades bíblicas, você vai encontrar pessoas escrevendo e enaltecendo essa maravilha de que Deus é ciente de tudo, de forma plena e igualmente sobre todas as coisas. Veja o que o Salmo 139 fala. Os teus olhos, no versículo 16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles existia. Tavio, então, se rende a esse conhecimento de Deus e mostrando que a própria vida dele estava exposta diante de Deus. Ele não... Algumas vezes ele tentou fazer isso, tentou fugir de situações, mas ele dá um breque quando ele pensa a respeito dessa profundidade do conhecimento, desse conhecimento inigualável, infinito que Deus tem. Então, quando Davi pensa em Deus, tenta resolver os seus problemas, tenta enfrentar os seus problemas pensando em Deus, ele percebe que toda a sua vida, antes até dele existir numa substância informe no ventre da sua mãe, Deus sabia tudo, Deus sabia toda a sua vida antecipadamente. É um conhecimento que não cabe na nossa cabeça. A compreensão sobre esse conhecimento é muito difícil nós aceitarmos, mas nós temos que aceitarmos pela fé. O Salmo 147, Davi ainda escreve Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Deus não tem um sistema de computador que o mundo tenta inventar para ter esse controle que Deus tem. Mas Deus, como pessoa, a sua pessoa, consegue fazer isso. Ele conta, ele sabe o número das estrelas que existem e Deus deu o nome para essas estrelas. Ele se relaciona com a criação. Ele deu o nome para cada uma delas e chama todas pelo seu nome. Que grandeza de conhecimento que Deus tem. A onisciência de Deus é o fato... O fato de sabermos sobre a onisciência de Deus deve nos trazer segurança, conforto e sobriedade. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe tudo o que aconteceu. Quando nós confiamos nele, quando entregamos para ele os nossos problemas, nós podemos ter segurança, porque ele sabe de tudo. Se ele cuida de mim, ele cuida de toda a minha situação, de toda a minha vida. Isso faz também com que eu viva de forma sóbria. Não desesperada, mas também com bom senso, com sabedoria. Veja o que o autor de Hebreus escreve no capítulo 4, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Isto é, não há lugar que qualquer criatura possa se esconder ou possa fazer algo sem que Deus saiba. Pelo contrário, o autor de Hebreus fala, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos da quem a quem temos de prestar contas. Deus não é um mordomo. Deus é o criador de todas as coisas. E ao criar, ele deu um propósito, uma definição de existência. E o pecado nos desviou desse propósito. O pecado nos fez rebeldes contra o Criador, que tem todo o direito sobre a nossa vida por criação. Na regeneração, na nossa conversão diante de Deus, e o autor está tratando aqui de convertidos, Deus e o próprio Jesus têm o segundo direito sobre a nossa vida. Deus tem o direito sobre toda a criação, mesmo rebelde ou não, e agora, na nossa regeneração, na nossa salvação, Deus tem mais direito ainda, porque ele comprou pelo preço do sangue do seu filho Jesus. E aí, nós como salvos, nós não podemos só olhar para Deus como sendo um mordomo que atende as nossas necessidades. Nós existimos com o propósito de vida para proclamar e para viver uma vida glorificando a Deus. Então, Deus não quer que a gente vive uma vida religiosa, com religiosidades, que aparenta espiritualidade. Ele quer que a gente vive uma vida genuína, uma existência genuína, uma vida saudável. Então, Deus não quer que a gente tente enganá-lo. Tentar enganar a Deus é enganar a si próprio. Porque Deus não dá para ser enganado. Olha o que o autor fala. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quantas coisas nós escondemos? Quantas coisas nós não queremos que outras pessoas saibam? Porque nós sabemos que não é legal. Mas tudo isso está exposto. Deus sabe tudo. Alguns de nós ficamos preocupados que um certo dia, quando chegarmos na eternidade, Deus vai colocar um pendrive lá e vai expor para todas as pessoas a nossa vida, o que nós fizemos escondidos. Tudo está exposto agora, não vai ser no futuro. E o problema não é só a ação que Deus vê. Ele conhece a motivação. O próprio rei Davi pediu para Deus sondar o seu coração para ver se há algum caminho mau. O que Davi está falando aí? Ele está confessando, está colocando diante de Deus que ele próprio não é a pessoa ideal para sondar a sua vida. Porque mesmo que nós sondamos a nossa vida, tem coisas que a gente nem enxerga, nem identifica como um problema, como um caminho que a gente está vivendo que não é bom para nós e nem para Deus. Então Davi, ora para Deus. Por favor, me ajude a entender se eu tenho algum caminho mau. Porque o Senhor enxerga tudo bem. É como se fossem as nossas costas. Mesmo muitas vezes com o espelho, nós não conseguimos enxergar as nossas costas. Precisamos de um instrumento. Ou alguém tira foto para nós, ou usamos vários espelhos para podermos enxergar um lado que os nossos olhos não alcançam. É isso que Davi está falando. Senhor, me ajude a enxergar aqueles lugares escuros que nem a minha mente, nem o meu conhecimento consegue enxergar. E que lá tem caminhos, tem ações que não são bons para mim e também não glorificam o Senhor. Que oração legal que Davi fez. Que confissão que ele fez diante de Deus. Deus vê e ouve tudo. Essa característica aliada à sua onipresença, que faz parte da onipresença de Deus, deve nos ajudar a não pecar. Se Deus vê tudo, se Deus está presente em tudo, se Deus é onisciente, se Deus ouve tudo, sabendo disso, deveria gerar em nós um certo temor, um certo respeito e nos ajudaria, nos motivaria, nos fortaleceria para nós não pecarmos. Então, quando nós planejamos pecar, nós programamos pecar, escondendo de pessoas, escondendo de alguma, de instituições, nós estamos dizendo que Deus não é onisciente. Nós estamos rebaixando Deus a um nível humano. Então, Deus vê tudo e ouve tudo. Essa característica aliada à sua onipresença, deve nos ajudar a não pecar. Pois Deus vê e ouve completamente o que estamos fazendo. Deus vê e ouve tudo que é visível e invisível do passado, do presente e do futuro. Então, não tem uma época que Deus começou a ver e não tem um momento que Deus vê e não terá um momento que Deus vai parar de ver. Ele vê tudo. É o que Davi falou. Ainda que eu era uma substância informe e até todos os meus dias já estavam contados, já estavam do conhecimento do Senhor. Olha só o que Provérbios, capítulo 15, o rei Salomão escreve. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. As informações não chegam até Deus. Deus está aonde as coisas acontecem. Ele sabe o que vai na nossa mente, no nosso coração. Ele participa. Quando agradamos, quando vivemos uma vida legal com Ele, Ele abre os céus como Ele fez com Jesus três vezes. Eis aí, meu filho amado, e quem tem muito prazer. Mas em outras situações, Ele vai trabalhar na nossa vida para que nós abandonemos o pecado, para que crescemos em graça. falamos sobre a onisciência de Deus. Vamos falar agora sobre a onipotência de Deus. São três atributos, oni, 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 onisciência, onipotência e onipresença. Agora vamos falar sobre a onipotência de Deus. O que é a onipotência? É a ideia de que Deus pode fazer qualquer coisa compatível com a sua natureza. Deus é o Todo-Poderoso. Muitas vezes a Bíblia vai falar várias vezes que Deus é o Todo-Poderoso. Principalmente em mensagens que os profetas veem para consolar o povo que estão diante de alguma ameaça. Ou em determinado momento, quando o povo estava abandonando a Deus, os profetas lembravam o povo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Mesmo podendo tudo, fazer tudo, aquilo que Ele quer fazer, o que Deus escolhe fazer ou não, tem motivos que só Ele conhece. Então algumas vezes nós entramos em conflito, porque nós queremos que Deus faça alguma coisa, nós cremos que Deus pode fazer aquilo, mas Ele faz de outra forma. Ou nós entendemos, quando chegamos nas Escrituras e descobrimos que Deus poderia fazer várias coisas, e fez de um jeito, que talvez se fosse eu, não faria daquele jeito, faria de outra forma. Mesmo o poder do tudo, o que Deus escolhe fazer ou não, tem motivos que só Deus conhece. Presta atenção nesses textos aqui. Veja o Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Essa é a forma que Deus aqui se relacionou com a vida desse homem. Deus chamou ele de uma terra para ir para uma outra terra. Daí Deus, quando Abraão tinha 75 anos, Deus fez uma promessa para Abraão que ele teria um filho. Aí a sua esposa deu até risada, porque ela sabia que ela já era idade, e talvez dando risada por causa da situação de Abraão com 75 anos. E o livro de Romanos fala que Abraão continuou crendo que ele poderia ter um filho, mesmo cada dia passando, e cada vez mais ele ficando com o corpo amortecido. Isto é, a parte biológica sexual de Abraão cada dia mais estava sendo prejudicada, cada dia mais era fraca. Isso é uma coisa normal. Mas Deus prometeu um filho aos 75 e poderia aproveitar a situação de Abraão e dar o filho naquela hora. Mas passou-se 25 anos e aos 99 anos Deus veio falar com Abraão. Por que Deus escolheu Abraão? No começo é um cara que mente, um cara que tenta salvar a sua pele. Tem um chamado, ele sai da casa dos seus pais, ele recebe uma aliança com Deus, ele tem a promessa de um filho, o filho nasce, e daqui a pouco Deus, quando Abraão tinha 14 anos, Deus pede para sacrificar esse filho. Por que Deus faz isso se ele pode todas as coisas? O exemplo desses homens da Bíblia vão nos mostrar que nesse relacionamento que Deus tem com o homem está muito mais daquilo que Deus pode fazer ou não fazer. Ele quer nos transformar, ele quer nos ensinar e aprender de Deus, além das escrituras, envolve um relacionamento com ele. E esse relacionamento vai levantar muitas questões, porque nós vamos chegar muitas vezes diante de Deus e falar assim, o Senhor pode tudo. Por que, quais os motivos do Senhor fazer desse jeito? E praticamente, as pessoas que fazem parte do povo de Deus, as pessoas que fazem parte da igreja, cada um tem uma história e uma experiência diferente. As regras não são iguais para cada um. Isso nos coloca muita dúvida. Por que Deus faz desse jeito? Porque Deus, somente ele, tem motivos que só ele conhece. Vamos ver alguns outros textos sobre essa ideia. em Êxodo capítulo 6, versículo 2, Deus falou a Moisés, Deus vem até Moisés e fala para Moisés e disse, eu sou o Senhor, eu sou a ideia do Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que sempre é. E Deus fala para Moisés, eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, lá no passado, quase 500 anos antes. Eu apareci a Abraão, Isaac e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor Yahweh, não lhes fui conhecido. Quando Deus na Sarsardente se revela para Moisés, Moisés pergunta, você quer que eu liberte o povo do Egito, quer que eu vá lá? Mas o faraó vai perguntar, quem que mandou você vir libertar? Que Deus é esse? Eles vão me perguntar, que nome que eu falo? Então Deus falou assim, fala que o Yahweh, o Deus, o eu sou, o eu sou que serei, a ideia de presente sempre de Deus, te mandou. E Abraão revela para Moisés, olha, eu tive um contato muito íntimo com Abraão, Deus falou para Moisés, eu tive um contato muito íntimo com Abraão, eu apareci, me revelei a eles, a Isaac, renovei a aliança com ele, a Jacó, mas eu não me revelei o meu nome, estou me revelando o meu nome principal agora para você aqui e agora. Por quê? Segundo a Coríntios, capítulo 6, versículo 18, serei o pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus vem e diz para um povo que ele salvou, dizendo, eu serei o pai de vocês. Agora, por que Deus salva algumas pessoas e outras não? Deus sendo Todo-Poderoso, somente ele conhece os seus motivos, as suas razões e ele não precisa prestar contas para ninguém, ele simplesmente revela isso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, no final, Jesus se revela, eu sou o alfa, eu sou o ômica, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que sempre existiu, que era e que há de ver. Embutido nessa ideia, Deus se revela, o Todo-Poderoso. Então, Deus sempre é, ele é o Todo-Poderoso. E o próprio Jesus, no capítulo 1, vai revelar aquele que esteve morto, mas agora vive. Aquele que é, é sempre é, e que era, no passado, se revelou no passado, e também é aquele que há de vir. A ideia, quando a gente percebe, por que que Deus criou a humanidade e ela pecou, e aí Deus envia o seu próprio filho para morrer, ressuscita ele, e ele virá, muitas vezes nós ficamos confusos. Por que que Deus, se pode todas as coisas, permitiu a entrada do pecado, e tem que sacrificar o seu próprio filho? Deus tem motivos, mesmo podendo tudo, Deus tem motivos que somente ele conhece. A onipotência de Deus, Deus tem limites? Deus é limitado? Realmente ele pode todas as coisas? Sim, ela tem limites. Deus é limitado por coisas impostas, que ele auto impôs para ele mesmo. Que Deus falou, eu não vou fazer isso, nunca vou mais fazer isso. Deus tem limitações naturais, isto é, da sua própria essência, do seu próprio caráter, dos seus próprios atributos. E Deus tem limitações por definição. Deus organizou o universo, e o homem ao mesmo tempo, tendo a mentalidade, a imagem de Deus, vai criando definições. E uma das definições mais simples é a questão da matemática. Dois mais dois, sempre serão quatro. é Deus que definiu isso, Deus que colocou na cabeça do homem para chegar ao ponto de deduzir isso. Dois mais dois vai ser quatro. Sempre. Ou, nunca vai existir um triângulo de quatro pontas. Sempre vai ser, triângulo vai ser sempre três pontas. Então, Deus é limitado por definição. Ele não pode fazer com que dois mais dois sejam seis, e Ele não pode criar um triângulo de quatro pontas, porque triângulo é sempre três pontas. Então, na questão de definição, Deus, Ele é limitado. Porque Ele mesmo criou essas coisas. O homem simplesmente descobriu e definiu. Vamos trabalhar um pouquinho sobre essas limitações de Deus. Limitações autoimpostas. Veja aqui que Moisés escreveu em Gênesis capítulo 9, versículo 11. Estabeleço a minha aliança com vocês. Deus falando, Moisés registrando. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus se aborreceu da humanidade. Destruiu a humanidade através do dilúvio. Oito pessoas da família de Noé foram salvas. E Deus, então, usa o arco da aliança para fazer uma aliança com Noé. Moisés registrou essa história. E com Noé, Deus faz uma aliança de que nunca mais iria destruir, intervir na história, na trajetória da humanidade. Não importa o que ela faça. Deus promete incondicionalmente. Nunca mais eu destruir os seres vivos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. O dilúvio que Deus está se referindo é um dilúvio universal. Não são enchentes, não são regiões, pessoas morrendo por enchentes. O dilúvio foi universal. A terra da terra foi mudada. Surgiu os continentes. Surgiu os grandes mares. Igual dessa forma, toda a humanidade morrendo, sobrevivendo oito pessoas, Deus prometeu. Nunca mais. Então, Deus está limitado a sua própria palavra. Aquilo que Ele disse. Ele nunca mais vai destruir. Se alguém quiser destruir, Deus vai evitar. Só que, ao mesmo tempo, Deus prometeu que agora a ira dEle vai ser derramada e vai interferir, vai julgar, vai condenar a humanidade. E agora, essa destruição, o símbolo maior desse julgamento será o fogo. Então, não mais com água. Deus estabeleceu isso como uma limitação para Ele. Limitações naturais. Isso é daquilo que é a natureza de Deus. Tito, capítulo 1, Paulo escreve a Tito. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Uma verdade aqui, Deus não pode mentir. É uma limitação da sua própria natureza. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Deus prova, mas Ele não tenta ninguém. Ele não leva ninguém a fazer algo que é errado. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus não pode ser infiel e Deus não pode negar a si mesmo. Porque faz parte do caráter dEle. E um dos atributos que nós vamos ver, mais para frente, é o atributo santidade e o atributo imutabilidade. Isto é, o atributo santo, inclusive Isaías vai falar que Deus é santo, santo, santo. É um dos atributos que Ele é repetido três vezes na boca de Isaías. Dando a ideia que esse atributo qualifica todos os outros atributos de Deus. A justiça dEle é santo, o amor dEle é santo, a bondade dEle é santa. Tudo dEle é santo. E tudo dEle é imutável, não há sombra de mudança. Então Deus não muda, sobra de variação. Então Deus foi fiel, permanece fiel e vai ser fiel para sempre. Fiel a si mesmo. Várias vezes nós entendemos na Bíblia que quando fala sobre a fidelidade é que Deus é fiel a nós. Não, em primeiro lugar Deus é fiel a si próprio. Ele não pode mentir, não pode negar e Ele é imutável. Então quando sai uma palavra da boca de Deus, essas palavras não passarão. É aquilo que Jesus falou. E Jesus sendo Deus, quando Ele fala alguma coisa, Ele afirma, as minhas palavras não passarão. Por quê? Porque vem de uma natureza fiel, de uma natureza santa, de uma natureza imutável. Então Deus é limitado por isso. Deus não pode negar a si mesmo. Porque essa natureza não permite. Essas limitações, então, que falamos, autoimpostas, naturais, elas são limitações, essas limitações não tornam Deus imperfeito. Pelo contrário, a sua perfeição tem a coerência como fator integrante. Então Deus não é alguma coisa e é alguma coisa. O ser humano é forte em bondade, mas ele é fraco em justiça. Por exemplo, Deus não. Ele é pleno em todos os seus atributos. E essa sua perfeição, a perfeição de Deus tem a coerência como fator integrante. Então a coerência faz com que todos os atributos sejam no mesmo pé de igualdade. Em perfeição, em plenitude. A perfeição de Deus não permite que ele se torne imperfeito no uso da sua onipotência. Então ninguém pode obrigar Deus a fazer alguma coisa e ele, por sua natureza, por aquilo que ele sim autoimpôs e ele não vai fazer, então ninguém pode dizer, ah, Deus não é todo poderoso. Não. A natureza dele cria essas limitações. O mais importante é que Deus não pode fazer coisas erradas, coisas injustas. Para nós, chegamos até algumas vezes a dizer que Deus foi injusto. Vejo aqui a importância de estudarmos as verdades bíblicas. Quando estudamos e quando conhecemos a Deus, nós começamos a ter uma abertura na nossa mente que nos ajuda a entender que Deus, mesmo sendo todo poderoso, tem limitações e que só ele conhece os motivos por que ele faz algumas coisas ou permite algumas coisas. Como é bom conhecer essas verdades? Como isso nos ajuda? Em relação ao cristão, então, o poder de Deus é principalmente relevante ao Evangelho. Então Deus tem o seu poder, o seu poder não tem limites, mas só é limitado por coisas impostas. E com relação ao Evangelho, veja o que Paulo escreveu, o poder de Deus, no capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós como cristãos, o poder de Deus é relevante porque é através do poder de Deus que nós somos salvos, nós somos regenerados, nós recebemos o Espírito Santo, nós estamos lutando contra o pecado, estamos sendo santificados e seremos, mesmo que seremos mortos ou Jesus virá, nós seremos glorificados. É o poder da ressurreição que criou o mundo, é o mesmo poder que criou o mundo, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Nós seremos atingidos por esse poder e está sobre nós esse poder. Então, o poder de Deus, quanto a nós, está relacionado, é relevante, a respeito do Evangelho, o Evangelho que nos salvou. O poder de Deus é relevante para o cristão a respeito da segurança da salvação. Veja o que Pedro escreve em 1, no capítulo 1, versículo 5. Nós que somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nós somos salvos pelo poder de Deus e nós somos preservados pelo poder de Deus. Ao sermos preservados durante esse tempo em que Deus está nos preservando, Deus exige que a gente tenha uma vida santa, que a gente progrida em santidade de forma dinâmica. Mas a preservação da nossa existência, da nossa vida, da vida eterna, é a responsabilidade de Deus, é do Pai e é do Filho. Nós estamos nas Suas mãos e ninguém pode arrebatar. Então, se pensarmos que ou nós, ou qualquer outra coisa, a morte, a espada, pode nos separar desse amor sacrificial de Jesus ali na cruz que nos salvou, nós estamos rebaixando o poder de Deus. Achando que o poder de Deus é simplesmente uma bateria 2A, que funciona, mas tem durabilidade. E eu preciso sempre estar recarregando. Depende do homem. Isso é humilhar a Deus. Isso é rebaixar Deus ao nível humano. E o poder de Deus tem relevância para o cristão no momento da ressurreição. Primeiro a Coríntios, capítulo 6, Deus fala o seguinte, Paulo escreve aos corintios, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Como eu falei, através desse poder de Deus, Jesus criou, Jesus que é Deus, tem o mesmo poder, criou os céus e a terra. Tudo, o mundo criado. Através desse poder, Jesus se encarnou. Através desse poder, Jesus fez os seus milagres. Através desse poder, Jesus morreu e ressuscitou e subiu ao céu novamente. E esse poder que ressuscitou Jesus Cristo também nos ressuscitará. Que maravilha! Nós somos objetos de um poder tão santo, tão justo, tão perfeito. A onipotência de Deus tem muita relevância para nós que somos cristãos. Na nossa salvação, na nossa segurança, na nossa preservação e na nossa ressurreição. Vamos estudar agora sobre a onipresença de Deus. O que significa? Significa que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há lugar que a presença de Deus não pode estar. Ou seja, no universo inteiro, Deus está presente. Já falamos um pouco sobre a transcendência e a imanência. Deus criou o universo e ele está no universo, mas não é o universo. E ele está fora do universo. O universo, Deus está aqui, mas muito além. Então, o fato de Deus estar além do universo, a palavra se chama transcendência. Deus estando no universo, se relacionando com a sua criatura, estando em todo lugar, se chama, então, imanência. O texto clássico sobre a onipresença de Deus é o Salmo 139, versículo 7 a 12. Vamos ver? Salmo 139, versículo 7 a 12. Davi questionando aqui, tentando fazer com que a sua mente entenda quem é Deus e revelando para nós as verdades bíblicas. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Davi está perguntando. E a resposta é? Não tem lugar para se ausentar do Espírito de Deus. Para onde fugirei da tua face? A resposta é? Nenhum lugar. Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também está lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas, com certeza a minha encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são as mesmas coisas. Davi está confortando a sua alma, mas também está dando um alerta para a sua alma. Nós, seres humanos, quando queremos escapar, usar o escapismo, tomar as asas da alva, da alvorada, e irmos embora, escaparmos de algum problema, escaparmos de algum conflito, Davi pergunta, para onde eu vou? O Senhor está lá? Porque sempre Deus estará. O maior conflito do ser humano é com a pessoa de Deus. Então não há como escapar da pessoa de Deus. E Davi menciona aqui que uma das coisas que mais nós tentamos, uma forma que a gente tenta mais resolver ou praticar algumas coisas, é através das trevas. Várias vezes na Bíblia fala-se que as trevas são usadas para a prática do pecado. Não somente as trevas espirituais, mas as trevas em matéria de luz, então sempre as escondidas. A noite é uma forma de atrair o homem ao pecado. Por causa do brilho, por causa das coisas escondidas, porque é fácil se esconder. E Davi fala, como é enganoso o coração humano. Deus enxerga as trevas como se fosse luz, luz do dia. Nada passa despercebido. Muitas vezes quando caminhamos de dia vemos um monte de coisa. Quando caminhamos à noite, muita coisa passa despercebida. Nós precisamos de lanterna. Mas Deus não precisa de lanterna. Ele sabe tudo. Inclusive, Ele sabe até as trevas que existem nas trevas do coração humano. É impossível fugir da presença de Deus. Deus não está em tudo. Deus está em todo lugar, mas Ele não está em tudo. Isso se chama panteísmo. É como se o computador, as luzes, a árvore, os animais, ali está Deus. É como se nós fôssemos uma emanação de Deus. Há várias vezes quando a gente ouve essa ideia, não, Deus está em você. Aí nós sempre perguntamos, mas que Deus é isso? Não, é a energia que eu sinto, as cócegazinhas que eu tenho no estômago. Não, Deus é um ser pessoal. Ele só está na vida daquelas pessoas que foram regeneradas, através do Espírito Santo que selou e habita agora na vida do crente. Mas Deus não está nas árvores, nas coisas. Isso se chama panteísmo. Então, muito tempo atrás, algumas religiões nórdicas adoravam a mãe natureza. Elas devotavam toda a adoração à mãe natureza. A natureza tem que ser preservada, tem que ser cuidada, mas ela não é Deus, ela não merece. Ninguém pode adorar a lua, ao mar, ao rio, às árvores. Não. Apesar de Deus estar em todo lugar, Ele não é as coisas. Isto é uma grande heresia. Ninguém pode fugir da presença de Deus. A coisa mais triste que encontramos na Bíblia é Deus ordenando para que Jonas vá e pregue para Nínive, o inimigo da nação de Israel. Jonas era um profeta, conhecia muito a Deus e sabia muito bem o comportamento de Nínive e da Assíria, que estava muito em desacordo contra Deus. Existia aquela promessa de que Deus abençoaria os que te abençoarem e amaldiçoaria os que te amaldiçoarem. Então Jonas simplesmente subia ao monte, em algum lugar, para orar e clamar para Deus. Quando virá a sua justiça contra Nínive? E num certo dia Deus chegou para Jonas e falou assim, vai e prega lá em Nínive contra ela. Diz que só falta 40 dias para ela ser destruída. Jonas sabia que se ele pregasse a mensagem de terror, sendo usado por Deus, usando as palavras de Deus, aquele povo poderia ver, talvez, quem sabe, arrependimento na mente daqueles povos, que a palavra de Deus nunca volta vazia. Ele não queria correr o risco de salvar alguém da Assíria. Então o que ele faz? Ele desce do monte, ele vai até o navio, ele compra uma passagem, encontra uma passagem, gasta dinheiro e vai até o porão do navio e dorme profundamente e o navio sai para a viagem. Mas é interessante que após receber a mensagem de Deus, o texto, o Jonas escreveu assim, dispôs Jonas para fugir da presença de Deus. Como é triste quando a gente conhece a Deus, mas a gente tem deduções erradas. Sabemos que Deus é o de presença, está em todo lugar, as trevas são como luz para ele e ainda assim a gente dispõe a fugir da presença de Deus. Ou agirmos como se Deus não estivesse ali, que Deus não tem conhecimento, nem conhecimento de que Deus não está ali, eu estou longe de Deus. Ninguém pode fugir da presença de Deus. Ele está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Uau! Talvez algum de vocês que está ouvindo essa frase fique indignado agora, ao lembrar que talvez em algum momento aconteceu algo muito triste na sua vida. Um abuso, uma violência, uma perda. E aí você ouve essa frase que Deus está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Qual foi a maior tragédia que aconteceu na história da humanidade? A morte de Jesus na cruz, por nós, inimigos. E Deus, o Pai, estava lá, contemplando. Três vezes Deus teve prazer na vida, naquilo que Jesus Cristo fazia. Mas nesse momento, foi o momento mais importante, que mudou toda a eternidade, toda a existência do ser humano. Deus estava lá. Nunca diga que o seu sofrimento é algo insuportável, que Deus não compreende, que Deus não entende. Não, Ele entende muito bem. Apesar de ter todo o poder, repetindo, só Ele conhece os motivos porque Ele não faz algumas coisas, ou porque Ele faz algumas coisas. Jesus entende. Jesus conhece. E ainda não terminamos a nossa história com Ele. Um dia, talvez, a gente vai ter uma compreensão um pouco melhor. Mas em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, Deus esteve lá. Está lá. O fato pode ter sido muito impactante e até hoje impacta a sua vida. Mas aquela história, por Deus estar lá, Deus está transformando o bem, o mal, em bem. É isso que José do Egito falou quando encontrou com seus irmãos. Tudo aquilo que eles fizeram de tão mal contra ele, não foi nada gostoso. Mentira para o pai. O pai viveu muitos anos acreditando numa mentira, sentindo culpa por ter mandado José espiar os irmãos. Mas no final, no final não, em determinado momento da história, quando os irmãos encontram José, José se revela a eles. José fala assim, vocês intentaram o mal contra mim. Mas Deus transformou em bem. José ainda tinha uma compreensão parcial. Ele não sabia tudo ainda que ia acontecer com os seus irmãos, com a sua descendência, como Deus criaria um povo. Então, José tinha uma visão muito limitada, mas ele entendia que Deus transformou em bem. O bem ali era a salvação da preservação da família, porque todas as terras estavam passando fome. E José agora foi colocado numa posição que ele pode abençoar. Mas não foi nada gostoso o que José passou. Vamos estudar agora a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Significa que Deus não muda. Não quer dizer que ele esteja imóvel, paradinho, como um soldado britânico. Ninguém, não se mexe. Mas que Deus não se altera, cresce ou se desenvolve. A natureza não sofre nenhuma mudança. O livro de Hebreus fala que Jesus, Deus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quando as pessoas veem esse texto, acham que Deus tem que fazer o que ele fez ontem ou o que ele fez hoje e o sempre. Isto é, o que Deus fez no passado, o que Jesus fez no passado, os seus milagres, as suas ações, tem que acontecer da mesma forma que acontece hoje. Isso é errado. Porque o próprio texto aqui de Hebreus fala que Jesus é, em matéria de caráter, de natureza. Agora Deus muda o que ele faz. Ele agiu de uma forma com Adão, ele agiu de uma forma com os patriarcas, ele agiu de uma forma com Moisés, de outra forma com Josué, de outra forma com os juízes, de outra forma com os reis, de outra forma com os profetas. Ele está agindo de forma diferente com a igreja e mesmo com a igreja na época dos apóstolos foi de uma forma, depois dos pais da igreja foi de uma forma. E Deus está, em cada país, ele age de uma forma diferente. Mas isso não afeta a sua imutabilidade. Imutabilidade tem relação ao caráter de Deus, aos atributos de Deus. Deus não é mais santo do que hoje, do que foi ontem. Deus não é mais justo hoje do que ontem. Ou mais justo ontem e não é justo hoje. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 6, fala o seguinte, Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Isso é, Deus é fiel, ele sempre é fiel e é fiel a si próprio. Essa é a ideia da imutabilidade de Deus. Por isso que Deus preserva algumas coisas. Então ele não vai, ele vai manter o seu caráter fiel. Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala o seguinte, Toda boa dádiva, todo presente que a gente recebe em dom perfeito, vem do alto, vem lá do alto. Descendo do pai das luzes, em quem? Não pode existir variação ou sombra de mudança. Quanto à natureza e quanto ao caráter. Agora Deus age de uma forma comigo, diferente do que age com qualquer um de nós. Não há mudança. Deus é imutável. Isso é tão bom a gente entender que o nosso Deus não é um Deus caprichoso. Um Deus que um dia é uma coisa, outro dia é de outra forma. Deus se arrepende? Olha só o que Gênesis, capítulo 6, Boisés escreveu a respeito ali do dilúvio, da torre de Babel. Então o Senhor ficou triste. Em outras palavras, se arrependeu. Por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. Que texto estranho, não é? Vamos continuar e a gente vai entender. Tanto a imutabilidade quanto a sabedoria e onisciência de Deus tornam vazias as ideias de que ele muda seus planos eternos ou que se arrepende de algo que fez. Nós temos que entender o significado da palavra arrependimento. No grego essa palavra ajuda muito. É a palavra metanoia. Isto é mudança de mente. O momento que você muda os seus propósitos. Ela não está ligada intimamente àquilo que é errado. Porque para nós a ideia de arrependimento é alguém que... Ah, que besteira que eu fiz. Onde já se viu. Como eu estava errado. Eu estava enganado. Eu estava seduzido. Eu estava cego. Ah, e a gente chora. E a gente pede perdão. E a gente tenta mudar algo que muitas vezes está ali vinculado à nossa prática. Arrependimento tem essa ideia. E isso tem mais a ver com remorso. Quando você reconhece o erro. O arrependimento... Muitas vezes remorso... A pessoa tem remorso. Ela sente a trajeta. Ela reconhece o erro. Mas ela não se arrepende. Arrependimento tem a ver com caminhar de forma certa. Mesmo que você está caminhando de uma forma certa. Chega um momento que você tem que caminhar de outra forma. Mas também certa. Por exemplo, você está em uma direção, em uma estrada. Chega um momento que você tem que virar à direita e virar à esquerda. Você se arrependeu. Você saiu daquela trajetória. E agora virou à direita. Por quê? Porque você tem um destino. Você está errado? Não. Mas é que... Naquele momento que aquela estrada que você está vai para outro lugar. É necessário, então, você virar à esquerda ou à direita. Para chegar ao destino que você quer que chegue. Isso é arrependimento. Então, a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa. Quando ela está fazendo alguma coisa errada. No caso do ser humano. É remorso. O remorso. Ele tem que chamar rapidamente o arrependimento. Porque se o remorso não chamar o arrependimento. A mudança para aquilo que é certo vai trazer desgraça. É o que aconteceu com Judas. Judas sentiu remorso. Percebeu o seu erro. Percebeu a coisa ruim que estava fazendo. Mas o que ele fez? Ele não deu espaço ao arrependimento. Ele foi e se suicidou. Ele puniu a si próprio. Não aceitou a graça. Não buscou perdão. Não confessou o seu pecado para outras pessoas. Então, algumas vezes as pessoas sentem o remorso. Mas elas querem resolver da sua forma. Elas não buscam arrependimento. O que acontece é que Deus sempre vai estabelecer um caminho de vida e um caminho de morte para o ser humano. E diante desse caminho o ser humano vai escolher. Deus colocou isso várias vezes no Antigo Testamento. E Deus vai agir por causa da sua promessa, do seu caráter santo, da sua justiça. Ele vai agir de acordo com esse comportamento humano. Deus tinha alertado a torre de Babel, os moradores daquela época. Eles tinham consciência do erro. Mas eles chegaram a um ponto em que Deus tinha que mudar as suas ações. Que até aquele momento estavam corretas. Mas agora Deus precisa continuar de forma correta. Então agora fazer uma curva. Fazer para a direita ou para a esquerda. Então, foi triste. No caso, Deus sentiu tristeza? Sim, porque aquilo não precisava acontecer. E agora Deus tem que, de forma correta, punir e destruir a humanidade. Agora, quando a Bíblia narra esses eventos e coloca nessa linguagem, tipo, então o Senhor ficou triste. Deus não fica triste. E quando ainda mais algumas Bíblias traduzem por arrependimento, a gente diz, nossa, Deus então não sabia o que estava fazendo. Essa é uma forma antropomórfica. Da ideia de que pegar alguma coisa que é relacionada ao homem e tentar colocar em uma linguagem para explicar o que aconteceu com Deus. Isso algumas vezes vai bem, outras vezes, por causa das nossas limitações, não é bem entendida. Então nós temos esse arrependimento como se fosse uma antropopatia, um sentimento humano que a gente tenta colocar num comportamento de Deus, numa ação de Deus. Tipo, antropomórfica, isso é a forma do homem tentando colocar na forma de Deus. Tipo, a mão de Deus. Os pés de Deus são o sobrenome. Deus não tem pé, Deus não tem mão. Mas é uma figura de linguagem para a gente entender, para facilitar. Só que quando a gente vai de forma muito rasa nesse entendimento, a gente já pega o texto, a Bíblia fala que Deus se arrepende. Não, vamos entender o contexto, toda a situação, o que isso significa. Qual o significado da palavra? Espero que tenha ajudado você nesse sentido. E se você quiser, pode pesquisar um pouquinho melhor para facilitar o seu entendimento. Isso, então, a imutabilidade de Deus traz para nós, junto com a inciência, a onipotência, a onipresença, traz para nós muito encorajamento, muito conforto. Por quê? As promessas de Deus não vão falhar. Se ele fala alguma coisa, ele vai honrar a sua palavra. Veja o que Malaquias, capítulo 3, versículo 16, fala. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para que se lembram do seu nome. Então, é um povo que, quando entende o caráter de Deus, ele entende as promessas, as alianças de Deus. Elas não passam. O próprio Jesus falou assim, nenhum tio, nenhum iode será tirado da minha palavra. O livro de Apocalipse ainda fala que tem a respeito de coisas do fim. Se alguém acrescentar ou tirar alguma coisa desse livro, será condenado, será punido. Capítulo 2, versículo 2 de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Deus também mantém sempre a mesma atitude com o pecado. Isso não faz parte aí do texto de Timóteo e Slade, está errado. O texto de Timóteo é somente, se somos fiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A tese aqui, a lembrança aqui é que Deus, isso não é texto bíblico, Deus também mantém sempre a mesma atitude contra o pecado. Isso é uma coisa que nós temos que pensar sério. Que o mundo... A modernização, as mudanças que o mundo passa, os comportamentos, novas tecnologias, isso muda a mente, os conceitos. Nós estamos, nesses dias, estamos passando, não nós, mas a Rússia e a Ucrânia, estão passando por guerra e muitos países envolvidos. A gente não sabe a que ponto isso vai ainda chegar, mas as pessoas já estão falando sobre uma nova ordem mundial. O que quer dizer isso? São novos mecanismos de comércio, são uma nova economia, novos valores e novas crenças. Toda vez que há uma mudança, uma crise como essa, igual a pandemia, tudo ao mesmo tempo, o mundo é transformado. O mesmo conceito, a mesma atitude de Deus contra o pecado vai ser sempre o mesmo. E por causa dessas mudanças externas, essa evolução, novos conceitos, novas ideologias, até o mundo evangélico, o mundo cristão, quer mudar a forma com que Deus pensa sobre o pecado, as atitudes de Deus sobre o pecado, e tentam contextualizar Deus, o caráter de Deus, sendo que a Bíblia garante que o conceito de Deus e a atitude de Deus contra o pecado não muda. A mesma atitude que ele teve em punir Jesus, é assim, dessa mesma forma que ele encara o pecado. Que bom! Em alguns momentos parece um pouco cansativo, um pouco rápido, mas que bom que nós estamos caminhando nesse conhecimento de Deus. Espero que o seu coração esteja mais sólido, mais alegre. Reveja esses estudos, reveja esses textos bíblicos, vá atrás mais desses temas. Tem muito material bom. Sempre selecione material bom. Tome cuidado com grupos, com autores que tentam corromper as ideias bíblicas e tentar mudar o nosso Deus, mudar os conceitos. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por o Senhor ter vindo até nós, que estávamos em trevas, sem conhecimento algum, sem condição alguma de ir até o Senhor e saber quem o Senhor é. Por isso o Senhor veio até nós, se revelou, usou homens, moveu esses homens nas suas culturas, nas suas simplicidades, nos seus erros, para escrever, para deixar registrado, através do Espírito Santo, a tua verdade, essas revelações que o Senhor nos deu. E tudo isso o Senhor revela aos pequeninos. O Senhor não revela aos homens grandes. O Senhor escolhe, o Senhor tem motivo para todas essas coisas. Nos faz com que o nosso coração se deleite em conhecer a tua verdade e que nós sejamos confortados e consolados e tenhamos uma sensação de segurança por estarmos ao teu lado. Não nos deixe nos afastar da tua presença, afastarmos da tua verdade. Em nome de Jesus, eu quero nos. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.